Oi gente, eu sou o Jotinho, perfeito, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês o segundo episódio da nossa série de Minecraft Atividade Essa série, mano, que é do melhor grupo, mano, que tem do melhor grupo, atividade, óbvio, né gente Bom galera, o link do pessoal que tá participando tá aí na descrição, como vocês sabem O link do grupo, a atividade tá aí na descrição, então, é nóis E gente, queria pedir pra vocês já deixar o like se vocês estão curtindo a série Quem não assistiu o primeiro episódio da série, vai lá assistir, quem não tá entendendo Mano, sai formiga do capeta Mano, essas formigas é muito chatas, viu, sai vaca daqui também Amor, algumas formigas chatas, mano, acho Ai, meu, que é isso, mano What the fuck Ai, meu filho Cadê? Ferrou, minha, meu bonequinha Cadê, galera, ferrou, ai mano Sério isso? Mostra onde eu morri, não é? Eu acho que eu morri pra cá, galera, boa Acho que é lá na frente, mano Caraca, mano, vocês viram Assumir com o melhor da minha própria espada Que se der, mano, isso aqui Mano, esse moleque é muito OP Agora vamos voltar a Em busca da minha Do meu menino Do meu anão Do minha estátua Ai, galera, eu juro Não posso ter perdido ele Ah, não Mas não foi pra cá Foi pra cá, mano Tá ali, ó É por aqui Eu tenho certeza Que isso, mano Um pouco em cima do outro As ideias Beleza, né Mano, eu preciso Encontrar a minha estátua Pelo menos isso Do nada vai ser um apocalipse zumbi ali Que, meu Deus do céu Galera, olha lá Ai, eu espalhei minha skin Teja ali, pelo menos Minha estátua Ah, mas tá Boa Queima Queima o meu bichado Olha isso Tem 129 de vida, mano 159 de vida Que zumbi OP Olha isso Ai, queima Morre Sai, mano Ai, ferrou, galera Eu vou morrer de novo Ai, água Ai, água Agua, água Agua, água Ai, galera Ferrou, mano Ele não morre não, é? Mer Vai daqui Vai porco lá na cabezinha Mano, meu Deus do céu Galera Ah, um morreu, tá Eu quero só pegar minha estátua daqui Boa Ah, mano Sai, formiga Aí, boa Voltou pra mim Beleza, né Sai aqui, zumbi Mano, que bicho chato Ei Tá, essas formigas também É insuportável, né, galera Mano do céu Tá, vamos fugir daqui E é nóis Galera Nossa, meu amigo O zumbi tá atrás de mim ainda Ele não morre pro sol, não Ele é É o bichão mesmo Sério É o zumbi OP, mano Esse mod de pé Que é todo mundo OP Tudo OP aqui Mas, gente Como eu tava falando pra vocês Se vocês curtiram a série Deixa muito like aí Pra série poder continuar Saindo todos os dias Queria desejar também pra você Um Feliz Natal Porque pra quem não sabe Hoje já é Natal Então Feliz Natal pra vocês Se você for novo aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho aí Lembrando que eu faço live Todos os dias Na Steam Craft O link tá na descrição E lembrando que eu vou fazer Lives dessa série lá Então, mano Se vocês querem lives Da série lá Vai lá me seguir O link tá na descrição Você baixar o aplicativo Me segue lá Cria sua conta E você consegue me seguir Tudo tranquilo Fechou, gente? E outra coisa Que eu queria falar pra vocês Minhas redes sociais Também tá na descrição Então, aproveita e segue lá A gente já vai seguir lá Que é importante O que é isso, mano Ancient Spider Ah Ancient Spider A gente coloca água, né E tal E é, galera Eu manjo um pouquinho De modpack Eu manjo muito pouco De modpack Mas, lembrando Vocês podem comentar E eu não sei os comentários De vocês Do primeiro episódio Porque eu tô gravando Vários Tô adiantando vários Pra... Porque, né Eu vou precisar Daquela viagem Então, tipo assim Eu tô adiantando Vários episódios E tipo assim, né Então eu não vi os comentários De vocês ainda Do primeiro Mas eu espero Eu espero que vocês estejam Curtindo a série Sejam curtidos E continuem apoiando Bastante Deixando muito like Pra você continuar A sair aí Todos os dias Aqui no canal Tá, gente Bom, galera O que eu vou fazer Nesse episódio Eu tô precisando De um lugar Pra mim poder, né Tipo assim Me esconder, né Pra mim ficar Por enquanto Eu preciso De um lugar secreto Uma base secreta Tá Por que, mano Porque a série Multiplayer Vocês sabem De série Multiplayer Sempre tem aquela parada Que eu vou adiar A galera que roubar itens Porque aqui pode Aqui pode fazer tudo Então o que eu vou fazer Eu vou em busca De uma área secreta Aqui, ó Eu já Já até vi aqui Um local Que eu posso dar início Tá Então tipo assim O que eu vou fazer Eu vou começar a cavar aqui Tá Porque aproveita A gente já vai dar Aquela minerada Mas eu vou Eu preciso montar Minha base Porque Como a série Multiplayer Eu sei Que vai ter Que tem aquela galera Que goste de trollar Tem aquela galera Que gosta de vir atrás De seu índio Mesmo que eu não tenho Nada de item ainda Mas, né É melhor prevenir Do que remediar, né gente Então eu vou fazer o que Eu vou fazer uma tocha Aqui, ó Fazer tochazinha aqui E eu consigo Se para colocar No inventário Pera aí Onde é que eu uso Mano esse inventário Aqui Ah, aqui, ó BG Aê Aí eu coloco aqui, ó Aqui E rapaz, não Não Ah, não funciona Igual a versão 1.3 Eu pensava Que funcionava, mano Agora eu tenho Eu tenho que colocar Tocha Então Vou ter que ficar usando Tocha Para a saída Não quebrando tudo Aqui Mas, beleza Aqui é montanha Pelo que eu vi Então O que eu vou fazer, galera Eu vou cavar para baixo Eu posso cair na lava Eu posso me ferrar Posso Tá ligado? Mas, eu vou cair aqui Para baixo E beleza Olha só Vou continuar descendo Aqui Boa E, né Porque, então, assim Eu necessito descer aqui Para me encontrar Alguma coisa E para ficar mais longe Lá Porque, mano É um bagulho secreto Uma base secreta Logo de início Aqui é melhor a gente Pegar, né E já sair Fazendo aqui Nossos ítons Uma coisa que eu peço Não vai comentar No vídeo da galera Não, tá É secreto Isso aqui Entre nós Tá Entre a gente Aqui do canal, mano Então, se você está chegando agora Não vai espalhar Onde é minha base Por favor Também Não vou mostrar Com detalhe Ai, caraca Eu caí num lugar muito louco Ih, rapaz Caí na cavernosa Caí na cavernosa Aqui Porque eu vou precisar De mais tocha Beleza Vou fazer aqui Mais tocha Oito Vou pegar aqui Beleza Nossa, temos 32 tochas Agora sim, mano Agora o bagulho Vai ficar louco aqui Tem muito cavão Ó, pio ferro Por aqui Tem uns minérios novos Tem até cogumelo, mano Vamos jogar aquele famoso HG, mano Aqui, ó Zoeira Tô brincando Beleza Vou pegar mais cavão aqui E eu tô vendo que ali tem ferro Então já é bom pra gente Porque, mano Como as paradas aqui OOP Uma armadura de iron Uma hora dessas, né Vai fazer assim Uma falta Anda fazendo uma falta, né Então, tipo assim Já vou aceitar muito bem Uma armadura de iron agora, ó Vamos pegar aqui Só falta quebrar, né Beleza Boa Aqui, ironstone Boa Pegar esses Nossa, tem muito ar aqui Boa Vamos pegar aqui Esse parque Dá pra gente fazer já Nossa base Porque aqui embaixo É um lugar aleatório Que eu acabei caindo Então vai ser meio difícil Alguém encontrar aqui Porque é uma caverna Meio que pequena Então ninguém vai sair Igual um louco Igual eu cavando aqui Óbvio que eu vou fechar Lá em cima Vou deixar uma parada Mais secreta Pra ninguém vir aqui E fazer aquela Blimpa bonita Tá, mas beleza Já vou pegar aqui Esses variam aqui Beleza Tá, show E aqui Pra quando eu trazer Algum participante Eu não vou trazer Pra minha base Óbvio, né Eu vou fazer Ah, vamos ver se o participante Aqui Ele é confiável Olha, tem silicone Ah, mas não dá pra quebrar Com essa picareta Se eu quebrar Com essa picareta Eu vou perder O meu minério Então não é melhor Nem eu usar, né Tá, deixa eu vir pra cá O que que tem aqui Tá, aqui é fechado também Deixa eu só colocar Uma tocha aqui Pra não spawnar nada Nenhum bicho Ih, galera Juro Eu encontrei Minha base secreta Minha base secreta É aqui Olha isso É minha base, mano Melhor lugar Pra você ter caído É Foi aqui agora Juro Olha pra cá Vamos ver se tem alguma Olha, o que é isso Energy crystal Energy crystal Não sei Gente, até o engalo Do suco Gantando Fazer o que Não tem culpa No comando dos animais Que isso Tem um monte de mata Aqui Miners Tá, dane-se Die light Beleza 4 irons Tem uns irons aqui Eu já vou botar Minha crafting table Ah Cadê Ih, rapaz Minha carteira Tá, mas peraí Eu quero saber Onde eu coloco Onde do spawn aqui Controles Minimapa Eu preciso saber Onde é o minimapa Galera Pra me poder salvar Aqui Pra me saber Map Map É isso aqui Hum Tá Esse pá Open É M, mano Mas tá Tem muito conflito Tem muito mod Dando conflito Aqui com o M Tá, peraí Eu preciso Tá É mais fácil Chegar e fazer isso Dormir aqui, né Porque aí Não tá noite ainda Pra me poder dormir Mas eu durmo aqui Da spawn point Enquanto eu não arrumei Os controles ainda Tá, deixa eu aproveitar E vou fazer uma crafting tables Aqui Beleza E encontrei minha base secreta Galera Vai ser aqui minha base Tá Hum Vai ser aqui Onde eu vou fazer meus itens Vou ficar tranquilão Por enquanto Na série Porque, né Eu não quero Não quero Treta Eu quero ser feliz Aqui na série Quero fazer meus itens Hum E por enquanto Eu não quero ser roubado Não quero ser trollado Por ninguém Porque, mano Série multiplia Sempre tem as trollagem Mano Sempre tem trollagem Mas eu quero ser uma pessoa Da parte de início Eu vou Vou dar presente Pro pessoal Eu vou ser uma pessoa legal Galera Então, relaxa, tá Vamos usar aqui As botinhas Mas vocês podem comentar Quem vocês querem Que eu trolle Quem vocês querem Que eu faça tal coisa Ah, faz isso com tal pessoa Aí eu vou fazer, mano Se vocês pedirem Se vocês quiserem Eu faço, tá Tem Black Iron Mano ali Caraca Eu precisava de mais Iron Só pra mim poder Fazer pelo menos Uma picareta, né Mano Putz Eu tô vindo água Por aqui, mano Eu tô vindo água Pra cá Será que se eu descer Aqui pra baixo Eu vou encontrar Mais alguma coisa Beleza, tá Vamos cavar aqui Eu tô pegando Ah, tá Black Iron Não dá pra pegar Black Iron Dá pra que, mano Deixa eu ver aqui Black Black Iron Dá pra fazer Caraca Dá pra fazer Dá pra fazer armadura, mano Com Black Iron Dá pra fazer espada Black Iron Suor Tá, mas é 4 de dano Também, né Tipo assim, né Não é A melhor A espada do jogo Tá Porque, né Óbvio Não vai ser Mas A gente pode utilizar Nunca é ruim Uma defesa Aí E tal Mas, pelo menos Era coisa da minha cabeça Só vou ouvir no água Mas, pra não é aqui não, hein Tá Vamos voltar Lá pra cima Que é que é melhor Ih, rapaz Minha picareta quebrou Minha picareta quebrou Tá Dane-se Beleza Onde foi que eu caí, mimo Tá Aqui não tem nada Tá Deixa eu ver Deixa eu fechar isso aqui Toda hora eu tô quase caindo aqui Onde foi que eu caí, mimo Caraca, mano Eu fui um buracão No teto E eu não tô achando Eu não tô achando Um buraco que eu vi no teto Beleza Deixa eu ver se eu acho pra cá Acho que é aqui, galera Espera Sai, tô achando Aí, tá escuro Tá De colocar ali Beleza Não acho que eu fui pra cá Realmente Mano, eu juro Eu perdi o lugar Que eu subi Que eu desci, no caso Foi aqui Também não, hein Caraca, mano Cadê o lugar Tá Dane-se, gente Dane-se o lugar Que eu caí Depois eu Eu dou um jeito Eu quebro de novo Vai subindo Eu procuro um lugar Eu sou míope Mas, gente Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Essa vai ser minha base secreta Então, mano Aqui eu vou colocar meus itens Por enquanto Enquanto eu não tenho minha casa Enquanto eu não tenho A gente não sabe o que a galera vai fazer aí Se a galera vai fazer alguma vida Alguma coisa Então vai ser por aqui Onde eu vou ficar Fechou? Então eu espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal E é isso Daquele abraço Valeu Falou E eu fui